Bom, ele é o maior poeta popular do Nordeste, Patativa do Açaré. Bom, eu recebi, já sentei aqui, ganhando um presente do Antônio Gonçalves. Salves da Silva, Patativa do Açaré, Cante lá que é o canto cá, filosofia de um trovador nordestino, já noitava edição ao amigo Jô Soares, com abraço do Patativa do Açaré. Como é que veio esse apelido de Patativa do Açaré? É que o Patativa, nós sabemos que é um árbitro canora, um árbitro que canta muito, e outra vez saiba também, não é? E o escritor José Carvalho de Brito me pediu, naquele tempo eu contava 20 anos apenas, só Antônio Gonçalves da Silva. Ele escreveu minha poesia no jornal e no fim fez a apreciação dele, dizendo, Antônio Gonçalves da Silva, que deverá ser chamada de hoje em diante Patativa, pois a espontaneidade e a beleza da sua poesia se assemelha muito ao canto da nossa Patativa do Nordeste. O jornal circulou e o apelido pegou. Depois surgiram outras Patativas na Paraíba, Pernambuco, e o povo, para poder distinguir, começaram a me tratar Patativa do Açaré, que é a minha cidade. Então é o verdadeiro Patativa, é o do Açaré. É, sim, dizem eles que é o Patativa. É, mas é. Agora, senhor Dali, sinto que eu quero dizer aqui uma verdade para os ouvintes do seu programa. Pode dizer. De jogo eu conheço a fama, através do seu programa de numerosa audiência, indigno e ninguém censura, se ele é grande na gordura, é maior na inteligência. Tem mais, tem mais. O Jô é colega meu, na poesia se expressa. Foi ele quem escreveu Canção de Vila às Aversas. Nos disse na estrofe exata, sempre rimando no ó, minha dinda tem cascata onde canta o curiol. Não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Manfiol. Minha dinda tem coqueiro da ilha de Marajó. As aves que aqui gorjeiam não fazem cocuricó. Não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Manfiol. Porém, meu colega Jô, o coitado ficou só. Pediu adeus e rogou, mas voltou para Maceol. E lá na dinda ficou somente o tal Curiol. Nesses versos populares, já dei a prova completa de que o grande Jô Soares é humorista e poeta. Oh, que beleza. Falei para cada qual. E o que escutou não me nega. Já dei a prova legal de que o Jô é meu colega. Maravilha. Que bem, colega. Antônio, já que nós somos colegas, eu vou pedir para você me chamar de você também. Porque no começo você falou, não, o senhor, não. Você. Você para lá, você para cá. Muito bem. Que é a maneira mais justa do colega se tratar. É mesmo. Ora, é muito bem. Já não me encargo lá. É. Você fala, você consegue falar sempre rimado, Antônio? Como? Sempre que você fala, fala rimando, é fácil assim, sai na hora? É fácil parar rimando. Para quem quiser escutar, eu vejo a rima chegando e esteja em qualquer lugar. Com expressão positiva, este aqui é o patativo da cultura popular. Me perdoe, meu amigo, pelo que eu vou perguntar. Sei que eu não sou discreto, mas com que idade você está? Tenho 84 anos sem pensar nos desenganos, minha vida não lamento. Não vejo quem vai e quem vem, mas ainda enxergo bem com os olhos do pensamento. Você já fez verso de encomenda para algum político, Antônio? Ah, eu não fiz, fiz, não. Ah, eu sou um pouco antopolítico, viu? E faço verso de cada meu jeito. O reitor da Universidade, lá em Fortaleza, me deu o seguinte mote. Vivo povo brasileiro. Parei de compor a estrofe de dez versos, terminando sempre. Vivo povo brasileiro. Quando eu pensei, eu vi que o Brasil está atravessando um espaço de tempo que nós não podemos nem dizer, vivo povo brasileiro. Mas fiz os versos cada meu jeito, viu? Quando passar a chacina que surge de dia a dia e o tráfico de cocaína e a real democracia seguem os caminhos certos e os chicosmente libertos das balas do pitoleiro, diremos em nossa terra, por vale, sertão e serra, vivo povo brasileiro. Segue, ainda segue. Vamos lá. Quando o artista que tem fama e ocupa o televisor só apresentar programa de moral, de paz e amor. Quando o cruel mercenário, este monstro sanguinário, deixar de ganhar dinheiro para matar seu semelhante e não o ver assaltante, viva o povo brasileiro. Que beleza. Quando o infeliz agregado se libertar do patrão para morar sossegado no seu pedaço de chão. Quando uma reforma agrária que sempre foi necessária para o caboclo roceiro foi criada e registrada em nossa pátria adorada, Viva o povo brasileiro. O sonho de nossa gente foi sempre viver feliz, trabalhando independente em nosso grande país. Quando o momento chegar do nosso Brasil pagar o que deve ao estrangeiro, o maior prazer estaremos e libertos gritaremos, Viva o povo brasileiro! Antônio, como é que essa poesia toda vai nascendo? É uma coisa que vai brotando direto assim da sua cabeça? É sim, porque eu estou diferente de todos os poetas. Os poetas gostam de escrever, não é? Eu não escrevo. Faço meus versos pensando e deixando retido na memória. Pode ser um poema de 30 estropes. Eu saio pensando, deixo uma, segunda, terceira. Quando eu saio na poema, eu recito para mim mesmo, viu? Mas que eu nunca fiz profissão da minha lira. Um agricultor apegado, morando distante da cidade, de 12 quilômetros. Vou até contar um caso que aconteceu. Eu já fui preso uma vez, por causa de poesia, sabe? Já foi preso, Antônio? Já, mas foi na minha terra. Graças a Deus, fui preso, foi na minha terra. Não fui preso em terra de ninguém, viu? E como é que foi essa prisão? Conte para a gente. Não, bem, foi uns 15 minutos. Para mim não valeu nada. Ah, por são sério. Eu vou dizer. Eu moro no distante da cidade de Atarela. 18 quilômetros. Precisava da presença do prefeito, por causa de um certo documento que ele tinha que assinar. E são 18 quilômetros de onde eu moro para a cidade. Cheguei uma vez, o prefeito não estava. Vim a segunda vez, o prefeito também não estava. A terceira vez, aconteceu a mesma coisa. E eu tenho assim, eu gosto de fazer versos de ironia. Não é afrontando, porque eu gosto mesmo. Aí eu fiz esse mote. Prefeitura sem prefeito. Que justamente, ali estava a prefeitura e o prefeito não. Nessa vida atroz e dura, tudo pode acontecer. Muito breve, já disse ver, prefeito sem prefeitura. Vejo que alguém me censura e não fica satisfeito. Porém, eu ando sem jeito, sem esperança, sem fé. Por ver no meu afaré, prefeitura sem prefeito. Por não ter literatura, nunca pude descobrir se poderá existir prefeito sem prefeitura. Porém, mesmo sem leitura, sem nenhum curso ter feito, eu conheço do direito e sem lição de ninguém descobrir onde é que tem prefeitura sem prefeito. Ainda que alguém me diga que vi um mudo falando, um elefante dançando no lombo de uma formiga, não me causará intriga, escutarei com respeito. Não mentiu esse sujeito? Muito mais barbaridade é haver numa cidade, prefeitura sem prefeito. Não vou teimar com quem diz que viu ferro dar azeite, um avestruz dando leite e pedra criar raiz. Ema apanhar de perdiz, um rio fora do leito, um aleijão sem defeito e um moço declara guerra, porque veja em minha terra, prefeitura sem prefeito. O sargento me prendeu na prisão de uns 15 minutos, ficou todo mundo afrontado. E eu fiz... Devia ter prendido o prefeito, não é, Santão? Devia ter prendido o prefeito, não era melhor? Era, seria melhor mesmo. Olha, aí eu fiz essas quadrinhas falando a verdadeira patativa de pena, viu? De uma gaiola na proximidade do quartel. Ah, uma gaiolinha que ela estava lá presa. Ah, fiz essa quadrinha aqui. Patativa descontente, nesta gaiola cativa, embora bem diferente, eu também sou patativa. Linda vizinha pequena, temos o mesmo desgosto, sofremos da mesma pena, embora em sentido oposto. Meu sofrer e teu penar, clamam a divina lei. Estou presa para cantar e eu preso porque cantei. Você queria ficar remoendo no passado, mas parece que você fez um verso para o ex-presidente Collor, é verdade? Eu tenho, mas... Eu não gosto muito de divulgar esse verso, mas quer um... É, gostaria, gostaria. Não, é um mote, olha. Este presidente Melo fez a maior meladeira. Meladeira lá para nós é uma sujeira. Sim, sim. Você está aqui também? É, também. É? Está tudo, foi bem. Quando ele entrou no poder, seu eleitor animado disse, agora vamos ver um Brasil bem governado. Porém, saiu a contrário, depressa o nosso operário, deixou de fazer a feira, viu crescer o seu flagelo. Este presidente Melo fez a maior meladeira. Prometeu publicamente de acabar com Marajás, porém, disfarçadamente, se aliou às carcaraças. Ele e seu PC Farias, as nossas economias, socaram na ratoeira, presos pelo mesmo elo. Este presidente Melo fez a maior meladeira. Em vez de paz e sossego, tudo calmo e tudo azul, reina fome e desemprego do nosso Nordeste azul. Há muita gente dizendo que o Brasil está sofrendo de vela na cabeceira, entre a tapa e o martelo. Este presidente Melo fez a maior meladeira. Deixou com a sua manha o Brasil na anarquia. Não sei como não sacanha falar de democracia. Disse a gaimanhosa e astuto. Ele transformou em luto nossa bonita bandeira. Derrubou nosso castelo. Este presidente Melo fez a maior meladeira. Grita a classe revoltada, de avenida em avenida, vendo a pátria transformada em panela mal mexida. Minha santa parecida, sem pecado concebida, do Brasil a padroeira, ao voto poder apelo. Este presidente Melo fez a maior meladeira. A minha voz não resta, não. Quando eu entrei aqui nesse clima, eu constipei, viu? Sim, mas tá bom. Tá bom. A gente tá ouvindo tudo direitinho. Dá pra ouvir? Tudo. Mas é desagradável, é uma rurquice que eu sou. Mas não faz, mas não passa. Mas é o jeito, viu? Isso é coisa de artista. Quer ouvir uma coisa diferente que eu vi aqui em São Paulo? Quero. São Paulo tem muita gente, mas me dá uma impressão. Tudo aqui é diferente das coisas do meu sertão. O meu sertão, viado, faz no mato a vida sua. E aqui o viado eu vivo fazendo a vida na rua. O caçador no sertão é o seu perseguidor. E aqui o viado eu vivo perseguindo o caçador. Com este sentido oposto, fico meio curioso. No sertão, viado é brabo e aqui é manso e manhoso. Lá o viado é cozido para se poder tragar e aqui o viado é comido sem precisar cozinhar. Ainda tem mais, Antônio. Ainda tem mais de São Paulo. Dessa de São Paulo. São Paulo foi dedicado só aos viadinhos. Antônio, falando em São Paulo, é verdade, Antônio, diz aqui para mim, que você tem um filho aqui em São Paulo que acabou dando a maior dor de cabeça? Aquele sem vergonha. Graças a Deus, eu tenho quatro filhos. Quatro homens, viu? De responsabilidade, o quanto é de responsabilidade, o pai desses quatro. Esse safado que adorou por aí, se aproveitando do meu nome, ele roubou, que bem que isso por aí afora. Mas parece que já expulsaram. Telefonaram para mim e eu contei toda a história. Ele dizendo que não é seu filho nada, ele dizendo que era seu filho? Dizendo que era meu filho. Andava com o meu livro, recitava coisas. Olha, entrava nesse ambiente, todo mundo o abraçava, pensando que era mesmo. Porque mudou esta parte. Meu nome é muito conhecido e eu sou muito rico de comunicação, de fraternidade. Nunca fiz profissão da minha lira, porque eu não quis. A gente só é feliz fazendo aquilo que gosta. Você sempre trabalhou a terra, não foi, Antônio? Até a idade de 70 anos. Eu fui agricultor, apegado. Mas eu sou poeta, eu sou poeta do povo, ou poeta social. Eu sou poeta, que digo aqui, esse versinho, eu fiz há pouco tempo, viu? De máximo. Menino de rua, viu? Menino de rua, garoto indigente, infante carente, não sabe onde vai. Menino de rua, acima trapilho, de quem tu és filho, onde anda o teu pai? Tu vagas em festa, não achas abrigo, exposto ao perigo de um drama de horror. É sobre a sarjeta que dorme teu sono, no grande abandono, não tem protetor. Meu Deus, que tristeza, que vida está tua. Menino de rua, tu andas em vão. Ninguém te conhece, nem sabe o teu nome, com frio e com fome, sem casa e sem pão. Ao léu do desprezo, dormes ao relento. O teu sofrimento, não posso julgar. Ninguém te auxilia, ninguém te consola. Cadê a tua escola, teus pais e teu lar? Seguindo o constante teu duro caminho, tu vives sozinho, não és ninguém. Às vezes pensando na vida que levas, te ocultas nas trevas com medo de alguém. Assim continua, de noite e de dia, não tens alegria, não canta nem ri. No caos e incerteza que o teu mundo encerra, os grandes da terra não zelam por ti. Teus olhos demonstram a dor, a tristeza, miséria, a pobreza e cruéis privações. E enquanto essas dores tu vives penando, vão ricos roubando milhões e milhões. Garoto, eu desejo que em vez deste inferno tu tenhas caderno, também professor. Menino de rua, de ti não me esqueço e aqui te ofereço meu canto de douro. Conversei com esse poeta que eu agora boto fé, Antônio Gonçalves Silva, patativa do Açaré. Parabéns! Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.